Oi, meus amores, tudo bem? Tudo bem com vocês? Deus abençoe, um bom final de semana. Vamos lá, começar os nossos vídeos aqui no YouTube. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigada, tá? Por você estar comigo. Estou vendo os comentários, né? Você está se inscrevendo no canal, ativando o sininho, você está comigo, tá? Você está deixando um recadinho para mim, muito obrigada, de coração. Você sempre está comigo, eu estou vendo. Eu sinto a sua presença, né? É uma presença de união, de paz, de amor, de gratidão. É como você me passasse uma energia boa e eu também passasse uma energia boa para você, tá bom? Muito obrigada, bom final de semana, né? Olha, meu Deus, acabou de começar o mês, já passou uma semana, né? Daqui a pouco nós já está na segunda quinzena, né? Tem duas semanas, é rápido, meus amores. O ano está passando rápido. Olha só, tem um recadinho para você. Meus amores, quando a gente foca, né? Em coisas boas, a vida é uma escola. Então, quando a gente foca sempre no positivo, o positivo vem, né? Agora, imagina você andar com pessoas que não é igual a você. Não é estranho, não é um pouco estranho isso aí? Porque tem pessoas que vai beber, você não bebe. Tem pessoa que vai te oferecer um vício, você não vai querer. Tem pessoas que vai falar assim, isso não dá certo. E você vai e obedece. Para você não ficar para trás, né? Você vai deixar de ir, vai ficar assim como você é chato na galera e vai causar uma má impressão, né? Então, você, para agradar outras pessoas, você vai beber, fumar, você vai... Tá certo isso? Você fazer coisas para agradar outras pessoas, tá certo isso? Não, né, meus amores? Se você foca no positivo, em tirar sonhos do papel, em comprar tua casa própria, em ter o seu negócio, o seu futuro glorioso, Por que que você, né, anda com pessoas que não querem nada disso? Por quê? Porque você foca em pessoas que... Ai, linda, mas é família, às vezes é um amigo de infância, às vezes é uma amiga do trabalho, uma amiga que eu confio muito, que eu gosto muito. Sim, tá tudo certo, mas você não acha que você... Você pode até conseguir chegar lá, mas você não acha que vai demorar? Você está deixando de ser quem você é, né? Uma estrela, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que realiza tudo e muito mais para agradar outras pessoas. Você não acha que é muito isso aí? Tá certo isso? Meus amores, quando a gente quer realizar sonhos, tem foco e tem planos, se você fica perto de pessoas que não querem nada disso, essas pessoas vão te atrasar. Você pode até conseguir, porque ao mesmo tempo elas também querem, né? Só que não querem agora, né? Pode ser, cada um de nós somos diferente. Se a gente quer uma coisa e se mistura com pessoas que agora, no momento, não querem aquilo, isso vai atrapalhar a tua vida. Não é? Pois é. Meus amores, a vida é uma escola, a vida ensina. O bom e o errado. Você vai escolher o quê? Ai, linda, mas isso aí pode ficar para depois. Os sonhos, as realizações. Agora eu quero curtir, namorar, se divertir, viver, cantar, viajar. Depois que eu penso nisso, depois, meus amores, leva anos. Anos leva décadas, né? Década. E depois, vira o quê? Vai chegando a tua idade. E aí você vai olhar para trás e vai se arrepender. Nossa, meu Deus, já passou tudo isso e eu fiz o quê? Hoje você tem 20, amanhã você tem 30, 40, 50, 60. Eu comecei esse vídeo a falar do tempo, né? Então, nós já estamos na segunda quizena do meio do ano, né? Acabou de começar o mês, nós já estamos no dia 9. Dia 9 já. E aí está passando muito rápido, meus amores. E aí se toda vez você falar assim, deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois. E aí? O depois vai virando anos, né? O depois você envelhece. O depois, quando você olhar para trás, já passou. E aí? Ai, meu Deus, não fiz nada da minha vida. Por que você andou com pessoas que não têm foco? Você andou com pessoas que naquele momento não era depois, depois, depois e o tempo passou. Tá bom? O recadinho da linda Maria aqui para você. Agora, calma, vai ter as cartas, né? Deixa eu dar mais um recadinho. Você tem uma pergunta gratuita. Além de você fazer caridade aqui comigo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilhando esse vídeo, dando o seu like, deixando uma mensagem para mim, você ajuda o próximo e me ajuda também, maravilhosamente. Graças a Deus que eu tenho você. Agora, meus amores, você tem uma pergunta gratuita. Entra no meu WhatsApp e deixa lá. Eu preciso do primeiro nome da pessoa que você quer saber. Deixa lá a sua pergunta. Assim que eu ver, eu já te respondo, porque assim você acelera o tempo, né? Eu vou, eu chego mais rápido, eu vejo a sua pergunta, eu já respondo e você já vê. Ou vê a hora que você quiser, né? A consulta particular entre contato. Ai, linda, mas quanto é a consulta? Eu já vou falar, então, meus amores. Você quer saber? As demais perguntas são 10 e a consulta são 100. No Pix ou em depósito? Também, se você não tiver o Pix, eu te mando a conta. E assim acelera, né? O seu atendimento. Bom, agora, vamos lá. A hora que eu mais gosto é essa também. Desde já eu te abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Para que daqui pra frente tudo se realize na sua vida, tá bom? Vamos orar. E no final faça um pedido. Eu também vou fazer o meu, tá? Pai nosso que estás no céu santificado, seja o teu nome. Venha a nós, ao nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixai cair em tentação. Vale, vale do mal. Amém. Nos livra de todo mal. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amores, o meu pedido agora é que não só os meus sonhos, mas também o seu, se realize em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Daqui pra frente vai ser, já é e já vai acontecer. Porque eu tenho fé, eu tenho um Deus que é maravilhoso. Dono da espiritualidade, dono do mundo, dono das estrelas, dono do universo, nosso dono, dono de tudo que a gente consegue ver. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Amém. Agora vamos para o tema, né? Vocês deixaram muito tema, eu peguei alguns e vamos agora gravar o nosso vídeo. Meus amores, me sigam nas redes sociais, lindamariajosésilva, você me acha. Vídeo novo todos os dias aqui no YouTube. Vídeo novo no Quai, no TikTok, tá bom? Assim que eu acabar aqui, eu já vou pra lá. Vamos lá. Ele e ela sente algo por você? Seu amor sente algo por você? Sente algo? Ou é só você que sente por ele e por ela? Família LGBT também. Aqui é sem preconceito. Hoje eu acendi pra você. Chama dinheiro, bons fluidos, paz espiritual. Acendi, meus amores. Também acendi a sua velhinha aqui. Essa velhinha é para o ambiente. É uma velhinha perfumada, né? Gostei dela, vi ela na internet. Deixa eu mostrar aqui, ó. Lavanda. É uma velhinha, tá? Uma velhinha de lavanda. Baratinho, meus amores. Foi seis reais. Seis, né? Ela vem pequenininha assim, mas dá pra pegar, ó. É uma velhinha que deixa o ambiente cheiroso. Que eu sempre gosto, né? De acender minhas velas, orar por você, acender o seu incenso, tá? Eu sempre gosto de estar fazendo aqui alguma coisa por você. Orar por você, estar com você. Te ajudando de alguma forma. Vamos lá. O que ele e ela sente por você? O que ele e ela sente? Primeira. Coisas muito boas. A âncora. Se você tá pensando que só porque ele te bloqueou, ela te bloqueou, tá distante, fala que não quer mais nada com você, é da boca pra fora. Essa pessoa aqui, ó, te ama, nunca conseguiu te esquecer, porque uma pessoa que sofre por outra, em segredo, e é orgulhoso, orgulhosa, e fala pra você que não quer nada com você, mas nunca te esqueceu, tá aqui a âncora. Essa pessoa só fala da boca pra fora, essa pessoa te quer, te ama, te sente, tá? E tem ciúme, na hora da raiva, fala coisas que não é pra falar. É só da boca pra fora. Mais uma. O que sente por você? Algo sente? Com certeza é amor, vai ter reconciliação. Ó, sentimentos e pensamentos, quando vocês estavam juntos e aqui vocês vão se encontrar, na nova ponte. Essa carta aqui, meus amores, é uma carta muito poderosa na área do amor, tá? Porque é um amor que nunca acaba, colunas nunca acabam, né? Quando constrói uma coisa bem feita, quando coloca uma coisa no teu peito, bem colocado, né? Não acaba. Aqui tá difícil acabar. O que houve aqui foi tão forte que criou uma nova ponte. Futuro, reconciliação e amor pra toda a vida. Mais uma. Outra carta de sentimentos e pensamentos, os liros. Os liros não tem como te esquecer. Essa pessoa pode até tentar com outras pessoas. Pode falar coisas que não é pra falar, coisas que magoa. Só da boca pra fora. Mas aqui essa pessoa não consegue te esquecer. Nunca esquecerá. Você não. Nunca vai ser esquecido ou esquecida. Os liros são sentimentos, ó, do passado. Bom, agora, meus amores, vamos lá pra mais um. Como ele e ela está hoje. Como ele e ela está hoje distante de você. Como ele e ela está hoje distante de você. Com perseguição, traição, maldade. Onde essa pessoa está? Não tá bem. Está com dificuldades. Está com traições. Pessoas traindo ele e ela. Está um disse-me-disse. A outra família, do atual, dele e dela agora, do teu amor, não aceita. Muita turbulência, confusão, perseguição, fofoca, olho gordo, raiva, ó. O teu amor aqui não tá bem. Hoje, distante de você, está arrependido do pé à cabeça. Mais uma. Essa pessoa pensa em voltar para os teus caminhos. Tá? Essa pessoa sonha com você fazendo o que vocês mais gostavam de fazer. Você sabe o que é. Mais uma. Como ele e ela está hoje distante de você. Uma pessoa que não tem prazer com ninguém. Você tem o coração dele e dela. Você está nele e nela. Ele e ela é muito fiel a você. Mesmo essa pessoa estando com outras pessoas. Você está nos pensamentos 24 horas. O cão é fiel ao seu dono. Ai, linda, mas tá longe. Está com outra pessoa. E essa pessoa, quando a gente se fala, fala que não gosta de mim. Fala que me odeia. É tudo da boca pra fora. É que essa pessoa, além de ser orgulhoso, é infantil. Está falando coisas que não é pra falar, te magoando. Mas é só da boca pra fora. Porque o cão é uma pessoa que te persegue. Você pensa que não, mas sim. É uma pessoa que se arrependeu. Tem você nos sentimentos, principalmente na cama. E é fiel a você. Se estiver deitando com outra pessoa, é só para demonstrar que está feliz. Está mentindo pra ele mesmo. Pra ela mesmo. Nossa, isso é forte. Isso aqui não é duradouro. Uma hora ou outra vai tomar atitude. Porque ninguém aguenta ficar amando. Amando. Amando outra pessoa. E junto com outra é outro. Mais uma. O que tem autorrespeito na mente dele e dela? O que tem autorrespeito na mente dele e dela? O que tem? Pensamentos de voltar. Pensamentos de pedir desculpa. Pensamentos de ajoelhar. Pensamentos de planos. O que tem na mente dele e dela é fazer planos. Fazendo planos para te surpreender e ganhar o seu perdão. Mais uma. Ai, olha que lindo. Na mente dele e dela hoje? Ah, meu Deus do céu. Olha. O coração. O seu coração. Você tem o coração dele e dela. E ele e ela tem o seu. Aqui, meus amores. É reconciliação. Ninguém consegue ficar afastado de quem ama. Mais uma. Ó. Vocês. O teu amor. É duas faces. Né? Mas aqui. Ele e ela sabem. Que é só você que coloca ele e ela aqui, ó. No lugar certo. Por isso, coração. Por isso, o retorno. Tá? A bússola. A carta da face. É uma pessoa difícil de lidar. Mas você ama. Você quer. Você está esperando. Essa pessoa vai voltar. E vai viver muito bem com você aqui, ó. Sabe? Às vezes ele e ela ficam alegres. Às vezes ele e ela ficam tristes. Porque tem duas faces, tá? É uma pessoa difícil de conviver. Mas você gosta. Mas é porque é imaturo ainda. É imatura. É infantil. Aqui é paciência. Trabalhar com essa pessoa. Aqui é colocar Deus. Jesus Cristo na vida dele e dela. Mais um. Como está o seu ex no momento? Meus amores. Esse tema é dos seguidores. Das minhas seguidoras. Dos seguidores, tá? Como está o ex agora? No momento. Como que está o ex? A ex. Como que está? O que está acontecendo? Como que ele e ela está? Mais um. Vamos lá. Ai, meu Deus. Olha. A carta do caixão mexe muito com a cabeça da pessoa. A pessoa já passou por muitas coisas, tá? A carta do caixão significa que a pessoa errou demais com você. Errou demais. Arrependido, arrependida de tudo que fez. Te traiu, te abandonou, te humilhou. Te fez ficar com muito ciúme. Passou com outra e outro na tua frente. Mas quebrou a cara no final. Pensou que estava por cima. Ficou por cima há algum tempo, né? Mas depois desceu de vez. Ficou debaixo. Está debaixo de você agora. Tanto, tanto, tanto que vai pedir para você esquecer de tudo. e vai pedir uma reconciliação, um perdão. Mais uma. Como que está o ex hoje ao teu respeito? Como que está o ex, o ex, né? Como que está a vida dele e dela? Eita, muita traição, enganação, mentira, provocações. Pensou que podia fazer tudo que fez com você, a sua ex, o seu ex. Pensou que lá, né? Podia trair, podia mentir, podia fazer, pintar e bordar e ficar por isso mesmo. Só que quebrou a cara. As pessoas lá, é esperta também. Esperto também. Aqui é chifre com chifre. Aqui é traição com traição. Os dados, os dados são pessoas. Pessoas jogam. O que é que tem nos jogos? Perda. Né? Perdeu. Então, lá, está com medo de voltar também, receber um não, perder você. Já perdeu, né? Tomou uma atitude errada. E lá está com medo de fazer alguma coisa, perder também, né? Está aguentando tudo calado, calada. Eita, meu Deus. Está ruim, meus amores. O seu ex, a sua ex, está ruim. Tanto que, ó, desculpa. Pedir desculpa para você. Está difícil a vida do ex, da ex. Ouça os pensamentos dele e dela também. do seu ex, da sua ex, pedir desculpa, ajoelhar, pedir perdão por isso aqui, por esse erro, né? Porque tem você na cabeça. Porque tem você na cabeça, nunca te esqueceu. Sentimentos e pensamentos do seu ex é seu. Ai, linda, mas eu já tenho outra pessoa. Ele e ela não querem saber, não. Vai correr atrás do prejuízo. Ela e ele fala de você. Ela e ele fala de você. para outras pessoas, bom ou ruim? Teu amor fala de você para outras pessoas, bom ou ruim? Bom ou ruim? Fala bom, fala bom, fala muito bom de você. Os peixes, os peixes é uma carta positiva. Não só na vida amorosa, mas também na vida financeira, né? É muito abundante essa carta. Meus amores, aqui, teu amor fala de planos, de futuro, ao teu respeito, com você. Quer crescer com você? Quer ter abundância com você? Quer relacionamento sério? Não fala mal. Fala com os amigos, os planos dele, dela, com a família também. Fala que quer um futuro com você, tá? Aqui, o teu amor, ó, meu Deus, é tudo bom e do melhor, essa pessoa aqui, ó. Essa pessoa já te provou alguma coisa sobre isso, tá? Quer, ó, um futuro glorioso com você. E vocês vão ter, porque você também é de cabeça, né? Não faz coisa errada. Ele e ela fala bem de você para os outros aqui. Não é ruim, não. É bom. Mais uma. Olha, meu Deus, outra carta de abundância. Você vai conseguir sua casa própria. E muito mais. Essa carta também é maravilhosa na área amorosa. Aqui não tem traição. Não vejo outras pessoas aqui. Vejo amigos querendo ajudar o teu amor. Ai, meus amores, você vai ter uma surpresa. O que ele, o que seu amor fala. De você para os outros não é ruim. É tudo do bom e do melhor. E ele vai, ela vai te fazer uma surpresa. Vai juntar todo mundo. Já tá fazendo alguma coisa aqui que vai te surpreender. Será que a aliança é a festa de noivado? É a viagem de vocês? É um presente que nunca mais você vai esquecer. Aqui também, meus amores, se as duas famílias se ajuntou, você vai receber rápido. Porque as horas passam. Se as duas famílias se ajuntou aqui, a sua surpresa vai ser a sua casa própria. Sua casa montada. Seu amor te dando a aliança. Amém. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Que assim seja, assim será e assim já é, Jesus. A família se ajuntou. Uma surpresa. Teu amor te dando a aliança. e você recebendo a chave da sua casa. Mobiliada. Mobiliada com tudo dentro. As duas famílias se ajuntou. E te deu esse presente. E o teu amor, minha linda. Meu lindo. Relacionamento sério. Tudo do bom e do melhor. Festa. Amor. Paz. Alegria. Tranquilidade. Choro de amor e alegria aqui, ó. Olha o que veio, ó. Cartas maravilhosas. Cartas de amor, de paz. Olha isso. Aqui é uma carta abundante. Aqui é uma carta abundante em todas as áreas. Aqui você tem pressa. E teu amor te atendeu. Aqui ele vai te fazer uma surpresa tão grande, tão grande, tão grande. Ele e ela, família LGBT também. O vídeo é para todos e todas. Que você nunca mais vai esquecer dessa surpresa, tá? Se prepara. Porque aqui o amor vai te surpresa. Porque aqui o amor vai te surpreender. Bom, o que ele e ela fala de você, meu Deus do céu. Você nem imagina. O que ele e ela gosta em você? Olha só. É o tema de uma seguidora. O que ele e ela gosta em você? O que? O que seu amor gosta em você? O que é? Será que é a sua barriga? Será que é o seu corpo? Será que é a sua boca? Seu cabelo? O que? O que ele e ela gosta em você? Primeira. Tudo, meus amores. À noite não dorme. Só pensando no seu corpo. Você inteira. Inteiro. Gosta em tudo. Tudo. Não reclama de nada, tá? Mais um. Eita. Olha. Aliança. O anel. Aqui, meus amores. O teu amor, né? Gosta tanto, tanto, tanto. Não só do seu corpo, mas do seu jeito de ser, que vai te pedir em casamento. Aliança é o símbolo do noivo da noiva. Vai te pedir, né? Em noivado aí. E já vai marcar a data do casamento. Não quer perder você aqui, não. Ixi. Tá fazendo de tudo para realizar o seu sonho. É um sonho seu, né? Na igreja, no cartório. Então, ó. Vai ser realizado. Já pensou? Nem precisa pensar mais. Mas te ama, te quer, te deseja. Ama o seu corpo. Casamento. E lutando para realizar o seu sonho. Seu sonho. Maravilhoso, tá? Aqui tá falando mais, mais, mais. Muito, muito. Eu tô sentindo daqui. É... As pessoas contra, porque é dor. O chicote também é dor. Mas vocês não vão querer saber, não. Vocês vão enfrentar tudo. Vocês já enfrentam uma batalha aqui, né? Tem famílias que não aceitam, tá? Você casar mulher com mulher. Homem com homem. Tem alguma família aqui que é... Eu tô sentindo uma energia de... Preconceito. Mas vocês com dor, com tudo. O chicote é movimento. Movimento. Vocês vão pegar isso aqui, ó. Não vão querer saber, não. Vai comprar aliança. Vai casar e vão ser felizes. É isso que vocês vão fazer. Mesmo as pessoas que vocês mais amam sendo contra. Tá vindo muito grande aqui pessoas que não aceitam. Mas não é pra todo mundo, meus amores. Tá mais isso aqui para a família LGBT. Tá? Para outros, não. Para outros, a família vai ajudar. Vai... Sabe? O que gosta em você. Ah, meus amores. Tudo do bom e do melhor. Só essa aqui, ó. É uma carta positiva e o símbolo do amor de vocês. Vocês vão pular barreira. Vocês vão realizar. E vocês vão ter, né, uma família muito linda, carinhosa, amorosa, tá? Muito boa a carta. A carta da aliança. Quando vem, é relacionamento sério, tá? É isso, meus amores. Deus abençoe. Uma boa tarde. Um bom final de domingo. E qualquer coisa, eu tô por aqui com você. Tá? Tô aqui pra te ajudar. O meu conteúdo também, orações, uma motivação, uma palavra amiga, tá? Um conselho, uma motivação, uma orientação. Você tá perdido, perdida? Fala comigo. Fala comigo. Eu te dou um... Eu te coloco no caminho certo. Você não sabe o que fazer daqui pra frente? Fala comigo. Quer uma orientação, um conselho? Fala comigo. Tá bom? Tô aqui pra te ajudar. Um beijo, meus amores. Fica com Deus. E até o próximo vídeo aqui no YouTube. Gratidão. Desculpa porque ficou longo. Foi muitos temas. Eu peguei muitos, tá? Muito obrigada por tudo. Deixa o seu tema. Assim que eu ver, eu copio e já faço vídeo com ele também. Tchau, minha linda, meu lindo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.